Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que já deixa teu like aqui embaixo Se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, que a gente tá rumo aos 13 mil inscritos, mano E hoje a gente vai pra mais um Quanto Ganha o Youtuber, galera E dessa vez com o Youtuber Gaules, é um cara que é streamer, é vlogger, é buadabagarai Enfim, espero que vocês gostem Já peço realmente que deixe um like, se inscreve no canal, mano, a gente tem uma meta de 20 mil Até o final do ano E lembrando agora, o Quanto Ganha o Youtuber é todos os dias, às 8 horas da manhã 8 horas da manhã é Quanto Ganha o Youtuber Meio dia tem o Rafa Joga, tem série de jogos Às 18, sai um vlog, umas dicas, unboxing E às 21, um react de rap geek, mano O negócio é buadabagarai Enfim, então já comenta aqui um Youtuber que vocês querem ver quanto ganha, né, que eu vou fazer Então deixa teu like, valeu, falou, e partiu! Bom galera, como eu falei pra vocês aqui, a gente tá com o Youtuber barra streamer Gaules Então vamos fazer aquela coisa que a gente sempre faz, né Primeiro ver a quantidade de inscritos dele Ver mais ou menos como é que ele tá nos vídeos, né, tá fazendo por vídeo Depois a gente vai ver quanto ele ganha, né O Gaules atualmente tá com 399 mil inscritos E vamos dar uma olhadinha no canal dele aqui, ó, em vídeos Ah, e não esquece de deixar o like nesse vídeo, tá gente? Se inscreve aí que ajuda a bagarai Enfim, há 10 horas, 15 horas atrás ele teve 10 mil visualizações Em Sea of Thieves, o início de uma jornada Há 3 dias atrás ele teve 63 mil visualizações Há 5 dias atrás, 112 mil Novo recorde da Tribuneira na final da... cadê? Da Blast Premier teve 61 mil visualizações Vamos ver um vídeo dele que bombou ultimamente aqui, ó 160 mil 180 mil Isso é valorante bem jogado Ah, cadê? 260 mil O dia que a tribo doou 220 mil Eita lasqueira, sua 260 Aqui é 280 mil, mano Garai Há 2 meses atrás Mas enfim O cara tem uma boa média de visualizações Então vamos ver o quanto ele tá ganhando aqui, né O Gaules Aqui, ó Ele tem atualmente, na data de hoje 7 do 5 de 2020 Ele tem 750 vídeos 399 mil inscritos Mais disso, né Mais de 23 milhões de visualizações É BR, o tipo é entretenimento Ele se inscreveu em 9 de novembro de 2017 O ranking de entretenimento é 12.909 No Brasil é 4.318 Nos últimos 30 dias ele ganhou 51 mil inscritos Mais que 51 mil E nos últimos 30 dias ele teve mais de 2 milhões de visualizações Os ganhos estimados dele Mais ou menos, né Estimado é tipo É entre 730 dólares A 11.7 mil dólares Lembrando É um ganho estimado porque nunca vai ser o mínimo Que é 730 E nunca vai ser o máximo Que é 11.7 mil dólares Então Eu chutaria que ele tá ganhando cerca de Ó 3.500 dólares Com o canal dele E vamos ver isso, mano O dólar Hoje que eu falei 5 de julho de 2020 Tá 5,31 Se ele fosse receber 3.500 dólares Daria mais de Daria 18.595 reais Mas óbvio, gente Óbvio Lembrando Isso aí é livre de taxa alguma É Tem taxa de câmbio Taxa de transferência Taxa de conversão Tem a taxa de Que é diferente de compra e venda do dólar E depende do banco também Então É só uma média pra vocês saberem Tipo Desses 18 mil Ele ganharia Digamos uns 15 O resto seria de taxa Enfim Óbvio que eu tô chutando alto, né Mas enfim Então ele ganharia por mês 18 mil Com dólar A 5,31, né mano Lembrando Vamos ver mais coisas do Gaules Aqui bonitamente Vamos aqui ver As médias de Escritos E visualizações Diárias, semanais E mensais Diariamente Ele tem mais de Mil escritos E mais de 97 mil visualizações Semanalmente Ele tem mais de 11 mil escritos E mais de 600 mil visualizações E nos últimos 30 dias Como eu falei Mais de 51 mil escritos E mais de 2 milhões De visualizações E aí Esse gráfico lindo Que eu gosto de falar Que é o gráfico da vida Que é feito de Altas e baixas Em cima de visualizações Embaixo é de Inscritos E mais uma vez Eu peço Deixa teu like Se inscreve aí Coração pro Gaules Tu é o cara Enfim E pra encerrar Com chave de ouro Vamos ver os ganhos Anuais do Gaules Que variam entre 8 Desculpa Entre 8.8 mil Dólares A 140 mil Dólares Como eu falei Que ele ganha Como é que eu falei Mas ele que tá ganhando 3.500 Vamos pegar esses 3.500 E fazer por 12 Que dá 42 mil Dólares 42 mil Dólares Deixa eu só copiar Aqui sim Eu utilizei a calculadora Vocês não estão vendo A calculadora 42 mil Dólares Óbvio gente Com dólar Tudo na data de hoje Mas todo mês Vai mudar Todo dia muda o dólar Então hoje tá 5.31 Amanhã pode tá 4.30 Amanhã pode tá 6 Enfim 5.80 Pode aumentar Mais 42 mil Sem a vírgula Sem o ponto Daria 223 mil reais Reais redondando 223 mil reais Por ano É dinheiro bagarai Tirando patrocínio Tirando outros canais Tirando outras coisas Que ele faz É dinheiro bagarai Enfim mano Esse foi Quanto ganha O youtuber Barra streamer Barra Vorabagarai Gaules Espero que vocês tenham gostado Já recomendem aqui embaixo Um outro youtuber Pra gente trazer E é nóis Então deixa teu like Valeu Falou E fui